Traz aquela imagem pra mim, por favor, já coloca ela em tela cheia, do rapaz que foi preso pela equipe da Polícia Civil da DERF, o rapaz que é o suspeito de ter assassinado a esposa dele em Colniza. Esse rapaz, esse é o momento exato do flagrante, volta com a imagem, é só aquela, não essa, é só aquela imagem, só essa, por favor. Coloca em tela cheia pra quem tá acompanhando o SBT Comunidade. Esse é o momento que o rapaz, suspeito de ter assassinado a companheira dele em Colniza, foi preso em Várzea Grande. Nós estamos acompanhando essa história desde o início e o Rafael Medeiros vai compartilhar detalhes de como a polícia chegou até o suspeito deste feminicídio. Rafael Medeiros aqui no telão do Comunidade ao vivo, já também com informações detalhadas. Aliás, Rafa, você conversou com a policial que esteve à frente da ação que resultou na prisão deste homicida, né? Oi, Trindade, bom dia mais uma vez pra você, boa semana pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, esse homem, identificado como Abinadab Costa Moraes, de 24 anos, réu confesso, né, que teria matado aí a mulher dele a facadas, depois queimou parte do corpo e jogou num lixão, ele foi preso aqui em Várzea Grande na última sexta-feira. Nós tivemos acesso ao resultado da audiência de custódia, que aconteceu no sábado, e o juiz Carlos José Rondon Luz, da comarca aqui de Várzea Grande, manteve a prisão do feminicida por 30 dias até que a Polícia Civil encaminhe as provas documentadas do feminicídio. Segundo a polícia, ele confessou que matou a facadas, queimou parte do corpo e desovou em um lixão na saída ali da cidade de Colniza. Segundo o feminicida, a filha de um ano e cinco meses não presenciou a morte da mãe porque estava dormindo. Aqui no SBT Comunidade, no dia, né, nós até mostramos um vídeo onde mostra a vítima gritando, pedindo socorro aos vizinhos, e um desses vizinhos acabou filmando o momento de desespero dessa mulher e aí acabou postando nas redes sociais. A mulher, ela foi encontrada morta em um lixão por um catador de material reciclável. Depois que esse homem matou a mulher, ele fugiu da cidade, deixou a filha de um ano com a irmã dele e ele estava, ele iria partir, segundo a Polícia Civil, para os Estados Unidos, porque o irmão dele que mora no país, nos Estados Unidos da América, teria mandado 15 mil reais em dinheiro para ele. Nós separamos um trecho do que disse a Tenente Viviane, que comandou a operação que prendeu esse homem próximo a um condomínio aqui em Vazia Grande. Vamos acompanhar o que ela disse. Tenente, explica pra gente como que a equipe da Força Tática foi acionada nessa prisão desse feminicida. Bom, a ocorrência se deu através de uma solicitação de apoio, uma vez que um policial civil da DERF VG estava fazendo o levantamento de um veículo envolvido no feminicídio. O policial civil, no momento que ele viu o veículo, que tinha as mesmas características, porém a placa era diferente e estava encoberta, ele perguntou para o morador e, coincidentemente, esse morador era o que estava encobertando o foragido. É um professor universitário, no momento que ele ouviu, o suspeito ouviu essa conversa, ele saiu correndo juntamente com o professor também e foragiu. O suspeito do feminicídio foi encontrado debaixo de um carro, no estacionamento ao lado do condomínio e o professor universitário que estava encobertando a situação foragiu do local. No momento da técnica de entrevista com ele, ele relatou todo o fato, assumiu todo o feminicídio, contou em detalhes o que aconteceu e, após a morte da vítima, ele relatou que não sabia o que fazer e resolveu esconder o corpo. Segundo o relato dele, a filha dele, uma filha de 3, 4 anos de idade, estava com uma irmã que mora em Sapezal, então a filha já estava na cidade de Sapezal e tinha um irmão nos Estados Unidos que o ajudou com um recurso financeiro. E ele contou que a bebê viu esse feminicídio, a criança viu a mãe sendo morta? Eu indaguei em relação a isso, ele disse que a bebê, no momento da morte da mãe, estava dormindo. Trindade, eu conversei na manhã de hoje com o delegado, o doutor Diogo, que está investigando esse caso, ele disse que hoje ele está ouvindo os familiares desse feminicídio, desse feminicida. Inclusive a irmã dele, lá de Sapezal, que está com a criança, ela foi até com Nisa, levou o bebê. O bebê segue a disposição da justiça em um conselho tutelar da cidade e a irmã também deve responder por ter escondido a criança e ajudado ele na fuga. Porque foi na casa dessa irmã que ele cortou os cabelos, fez a barba e depois fugiu. O irmão dele dos Estados Unidos também deve ser ouvido ainda hoje por videoconferência pela Polícia Civil porque a suspeita é que ele teria mandado 15 mil reais para o irmão voltar para o país onde ele acabou morando por um tempo com a vítima. De acordo com a Polícia Civil, um carro, o carro que ele usou na fuga foi apreendido e com ele os policiais também apreenderam, 3.700 reais e também cartões bancários dele e também da mulher que acabou morrendo. O dono do apartamento que deu abrigo para o feminicida também deve responder criminalmente. Ele está foragido segundo a Polícia Civil. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade é claro que a gente volta aqui no SBT Comunidade. Trindade, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, acompanhando essa história em detalhes. Eu estou assustado e eu creio que a nossa audiência também com a quantidade de pessoas envolvidas na fuga deste rapaz depois de ele ter cometido um crime tão cruel, tão bárbaro, tão covarde e mesmo assim, várias pessoas ainda o auxiliaram neste plano de fuga. Ele foi até Sapezal, deixou a filha com a irmã dele, cortou o cabelo, fez a barba, provavelmente na casa dela. A polícia levanta ainda essa hipótese, tenta confirmar essa hipótese. Essa irmã, em vez de acionar a polícia e avisar do plano de fuga, ficou em silêncio. Não demonstrou nenhuma preocupação com a família da esposa desse rapaz, que foi assassinada por ele. Ele seguiu para Várzea Grande, recebeu abrigo na casa de um professor universitário, que escondeu o carro dele com uma lona. Esse professor que, covarde como ele, fugiu durante a abordagem da polícia. Mas o delegado, o doutor Diogo, que conversou na manhã de hoje com o Rafael Medeiros, já antecipou, e amanhã tem uma entrevista com ele aqui na comunidade, que todos que auxiliaram direta ou indiretamente serão responsabilizados no inquérito policial que apura a morte desta mulher em Colnisa. Pelo menos três pessoas estariam envolvidas neste plano de fuga. A irmã, que mora em Sapezal, o irmão, que mora nos Estados Unidos, que teria dado apoio financeiro para que ele fugisse para os Estados Unidos, e esse professor universitário, que mora em Várzea Grande, que deu abrigo no apartamento dele para que ele se escondesse, para depois seguir para a região de fronteira e tentar fugir para os Estados Unidos. Fica cada vez pior esse caso. Fica cada vez mais bárbaro. Fica cada vez mais covarde. Você acompanhou a entrevista com a policial que esteve à frente da prisão. Amanhã o Rafael traz detalhes da entrevista com o delegado responsável pela investigação, lá de Colnisa, que hoje está ouvindo estas pessoas que estariam envolvidas neste plano de fuga. É absurdo. É absurdo.